clicar na sua máquina, não faça isso. Esse conector aqui, pessoal, é bem legal. Olha só, ele não tem parafuso. Não adianta clicar na setinha para cima, que você nunca vai chegar aqui. Você não precisa de nenhuma chave para fazer a instalação. Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre servomotores. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí na prática qual é a primeira coisa que você deve fazer quando chegar o seu servomotor. Então, se liga no vídeo. Bom, pessoal, antes da gente continuar, deixa eu deixar dois recados aí bem rápido para você. O primeiro é que todo mundo manda nos comentários para eu deixar o link dos motores. Pessoal, na descrição do vídeo tem o link para você ir direto para a página onde você vai comprar esses kits de servomotores. Os motores já estão no Brasil, você não vai pagar a taxa de importação. O preço está excelente. Então, na descrição de todos os vídeos tem o link direto para a página para comprar. Bom, pessoal, o outro recado é o seguinte. Na semana que vem vai acontecer a Formobile e eu vou participar do evento e vou estar lá na feira. no dia 3. E para ficar fácil de você me encontrar, é só você ir no stand da Tecmafia às 15 horas, tá? Você vai me encontrar lá às 15 horas. Nos outros horários eu vou estar andando pela feira, você pode parar para falar comigo. Mas se você quiser me encontrar, com certeza, é só ir no stand da Tecmafia às 15 horas, no dia 3, tá? Daí você vai poder me conhecer e conhecer os produtos da Tecmafia. A gente se vê lá na feira, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Eu vou mostrar para você o que você tem que fazer quando chegar o seu servomotor. Então, se liga aí. Bom, pessoal, a gente vai nesse vídeo, então, fazer as primeiras configurações e ver os primeiros movimentos do nosso servomotor. Mas antes da gente começar a fazer a prática, eu quero passar mais algumas informações para você que vai ser muito mais fácil eu explicar aqui no papel primeiro antes da gente ir lá para a prática, tá? Depois, quando a gente chegar na prática, você vai ver tudo que eu expliquei aqui na prática e vai ser muito mais fácil de você assimilar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar rapidinho porque tem bastante conteúdo. Aqui a gente tem o nosso visor, né? O nosso painel de controle do Servo Driver, tá? Ele é bem simplificado. Ele tem um display de cinco dígitos e ele tem aqui, ó, pontinhos decimais que a gente vai utilizar também. Setinha para cima, para baixo, para a esquerda e o OK, que é o 7 e o displayzinho de cinco dígitos. Dá para a gente fazer todos os controles, tá? Eu vou explicar para vocês como que funciona aí a navegação no menu aqui no papel é o que vai ser mais fácil, vocês vão entender o conceito e depois, na prática, você vai ver que é muito simples, tá? Então, olha só. Quando você entra no menu e clica nas setinhas para cima e para baixo, você vai navegar nessa primeira camada, tá? Na camada Tier 1, no nível 1, tá? Na primeira camada. Então, você tem essas funções aqui no Servo Driver. Você tem a função D, a função P, a função E e a função A. A função D, ela vai te dar todos os status do Servo Driver, tá? Então, aqui na função D, você vai ter os status. Na função P, você vai setar os parâmetros, tá? Então, na função P, você seta os parâmetros. Na função E, você faz o gerenciamento dos parâmetros, tá? Esse nome não é muito interessante, não é muito intuitivo. Na verdade, é o seguinte, no P, você configura os parâmetros e no E, você grava os parâmetros de verdade na memória do controlador, tá bom? E a função A, ele chama de acessibilidade, mas, na verdade, aqui são funções auxiliares, tá? Então, quando você está na camada de nível 1, quando você navega nas setas, você vai navegar entre o D, o P, o E e o A. Então, aqui você tem informações de status, status, parâmetros, gerenciamento e funções auxiliares. Quando você clica em qualquer um desses, você vai para o nível 2. Então, vamos lá. Vou te explicar agora no nível 2, que agora pode ficar um pouquinho mais complicado. Então, olha só, pessoal. Quando você está no nível 1, você navega nessas setinhas aqui, para cima e para baixo, e navega nessas opções. Quando você escolhe, por exemplo, o P, a opção, a função P, você cai no nível 2, que é esse carinha aqui, ó. No nível 2, você vai navegar entre o item 0, o item 1 e o item 2. Quando você clica nas setas, você vai navegar entre P0, P1 e P2. Quando você para no visor em algum desses três itens aqui, e você clica no 7, você entra nesse item. Então, se eu clicar, se eu estiver na telinha no P0 e eu clicar no 7, eu vou entrar no 0, no P0. Se for no 1, vou entrar no P1. Se for no 2, eu vou entrar no P2. Quando você entra em um deles, você vai para o terceiro nível. No terceiro nível, daí, por exemplo, se você escolheu o P1 e clicou no 7, você vai cair nessa parte aqui, ó. Aí, o que você vai ter? Você vai ter o parâmetro 00 do item 1, o parâmetro 01 do item 1. Muitas pessoas vão falar para você, ó, mexe no parâmetro 100, mexe no parâmetro 102. Na verdade, o parâmetro não é o 102, tá, pessoal? Porque funciona assim, ó. Nível 1 é a função, função P. Nível 2 é o item que você está escolhendo. E no caso, alguns desses daqui vão ter um terceiro nível, né? No caso aqui, no P, ele tem um terceiro nível. O terceiro nível são os parâmetros. O parâmetro só tem dois dígitos, tá? Ele não é 201, ele é o parâmetro 1 do item 2. Então, isso pode dar um pouquinho de confusão na hora de navegar. Não que você vai se confundir, ah, se eu falar para você, mexe no parâmetro 201, você vai saber qual é o parâmetro, tá? Mas a navegação, o que muda na navegação? Por exemplo, se eu estiver navegando aqui, ó, no 100, e eu clicar na setinha para cima, no caso que só tivesse esses itens, tá, eu iria para o 101. Se eu clicasse na setinha para cima, eu iria para o 102. Se eu ficasse clicando na setinha para cima, eu não vou chegar no 200. Ele não vai chegar no 180, 190, 199, 200. Não vai acontecer isso. Ele não vai sair do item 1. Ele não vai para o item 2. São coisas separadas. Então, por isso que não é 100, 101, 102, 199, 200. Não é isso. Tá? Então, no item 1, ele vai de 00 e vai subindo. E se eu chegar no último item e clicar para cima, ele volta para o 00. Ele não vai vir para cá, para o 200, tá? Por isso que tem essa diferença, tá? Então, se você estiver no parâmetro P1 no item 01 e você quiser ir para o 200, não adianta clicar na setinha para cima, que você nunca vai chegar aqui. Você tem que clicar na setinha para o lado para ele voltar para cá. para daí você escolher o item 2 e dar um 7. Daí você vem para cá. Daí você vai com a setinha para cima e para baixo navegando nos itens. Se eu estou aqui no 200 e quero voltar para o 0, eu tenho que clicar na setinha para voltar, para voltar um nível para trás. Para daí eu escolher aqui o 0 e dar um Enter. Daí eu caio para cá. Daí nas setinhas eu vou mudando aqui, 0, 0, 01, 02. Quando chegar no 0, 1, 99, ele não vem para cá. Ele volta para o 0. 0, 01, 02, 0, 99, 0, 0, 1, 0, entendeu? Ele fica assim. Ele não sai daqui para cá. Você tem que voltar uma casa anterior, ou seja, voltar um nível anterior e escolher qual que você quer entrar. Isso é o que pode dar um pouco mais de confusão. Às vezes a pessoa está lá no P, no item 0, no parâmetro 99, e ela quer ir para o 100, e ela acha que tem que clicar para cima para ir para o 100. Mas na verdade não é 100, pessoal. É 99. Se ela clica para cima, ela volta para o 00. Ela está em looping aqui, nesse item. Para ela vir para o 100, ela tem que clicar para voltar, escolher o parâmetro 1, daí ele cai aqui, e daí ele já está no 100, porque é o 00, entendeu? Então na verdade ele não quer ir para o parâmetro 100, ele quer ir para o parâmetro 00 do item 1. Certo? É isso que eu queria explicar para vocês, porque fica mais fácil eu explicar aqui no papel do que lá na telinha, tá? E agora quando a gente for para a telinha, vai ser bem mais fácil. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é o seguinte. Se a gente estivesse na função D, que é status, olha como que funciona. Aqui está um pouco pequeno, tá? Você tem um manual aí, você pode acompanhar. Então se você está na função D, de status, e clica no set, você entra no nível 2, que é esse cara aqui, ó. Aqui a gente tem vários itens. Cada um vai dar um status do sistema. Por exemplo, se eu deixar no D, que é status, e o SPD, ele vai me dar a velocidade do motor, o motor speed. Se eu clicar no 7, se eu clicar no 7, eu venho para cá e ele vai me mostrar quantos RPM que está em funcionamento o meu motor. Eu volto para essa lista, navego com a setinha para a lista que eu quero. Por exemplo, eu posso navegar até aqui, no motor torque, em porcentagens, olha só, D, tracinho, TRQ, você dá um 7, se eu clico no 7, eu venho para cá e ele me dá o valor do torque em porcentagem. Então o torque está 30%. Eu volto e navego, clico no 7, ele volta e me dá o valor. Então o status é só para falar os valores do que está acontecendo ali. Então se você deixar, por exemplo, o seu servo driver no DSP, ele vai estar dando a informação sempre do RPM que a sua máquina está funcionando. Vou te dar um outro exemplo agora, que é o item E, que eles chamam de gerenciamento, mas na verdade, é o que faz a gente gravar na EEPROM, gravar na memória do servo driver. Então, quando você entra no item E e você navega nas setas, você vai ter três opções, o E7, o ERD e o E, DEF. Então o 7 é para você gravar na EEPROM, o RD é para você ler as informações e o DEF é para você fazer um restore. Então o que acontece? Toda vez que você mexer nos parâmetros e quiser salvar na EEPROM, você vai clicar, vai voltar para a opção E, vai entrar na opção E, daí você vai navegar até a opção 7. Daí você vai segurar o 7 por três segundos e ele vai startar a operação e, se der tudo certo, ele vai dar um DONE, que deu certo a gravação, ou ele vai dar um erro. E você clica para voltar, volta para cá, clica de novo para voltar e volta para o menu de nível 1. Então é assim que navega no painel, é bem simples. A única coisa complicada ali, às vezes as pessoas se confundem, é essa parte aqui, que quando você está no P0, você não consegue ir para o P1, você tem que voltar um nível para trás. Isso aqui é o mais complicado de tudo, então vocês viram que não tem nada de complicado, é só entender o funcionamento, que é muito simples. Agora deixa eu fazer um comentário com vocês, que é o seguinte, no vídeo passado, eu falei para vocês que existem o motor com freio, muita gente ficou perguntando para mim, mas como que funciona o freio, por que que tem o freio, para que que serve, né? Então deixa eu falar para você, você pode comprar um motor de passo com freio, e você pode comprar um servomotor com freio também, tá? Aqui a gente tem representado o motor, olha só, o motor, e aqui a gente tem representado o driver, o servodriver, tá? Eu vou explicar como que funciona. Mas primeiro deixa eu explicar de uma maneira lúdica para você, qual é a importância do freio no motor, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que pode ser que não seja o correto, né? Pode ser que não se use um motor dessa maneira, esse tipo de motor. É só para você entender de forma lúdica, tá? Imagina que você está em um elevador, e está subindo até o vigésimo andar, e de repente acaba a força. Você vai querer que o elevador fique parado onde ele está, ou você vai querer que o elevador despenque do vigésimo andar? Você vai querer que ele fique parado, né? É a mesma coisa, por exemplo, se você tiver uma máquina, imagina que você tem uma máquina grande, tem um eixo Z com um curso, sei lá, de 500 milímetros, uma máquina toda em aço, com uma estrutura pesada, você colocou um espindolo de mais de 20 quilos de peso, então você já tem um eixo Z muito pesado. Imagina que o seu motor está funcionando, levantando o eixo Z, ele para em uma determinada altura, e você precisa que ele fique parado ali. Só que quando o motor chega naquela posição que ele precisa, e ele para ali, se ele não ficar freado, o peso da estrutura pode descer, pode deslocar com o peso, né? A gravidade vai puxar esse motor pesado, esse spindle, vai puxar toda essa estrutura, e pode ser que ela tenha um deslocamento. Toda vez que o motor executa a sua função e ele chega onde ele precisa, ele desliga e aciona o freio, mantendo a posição, tá? Então é para garantir isso, que o seu equipamento, né, fique no lugar que ele precisa quando está sem energia nos motores, tá? Então é para isso que serve. Então como que funciona? Olha só, o motor, ele tem um freio eletromagnético, tá? E esse freio, por padrão, quando não tem nada ligado no motor, o motor está freado, o motor está travado. Para você conseguir usar o motor, você precisa desacionar o freio, tá? É como se esse motor tivesse um freio de mão, tá? Está puxado lá o freio, você não consegue fazer nada. Então você precisa ter uma fonte de alimentação, olha só, aqui tem o símbolo de uma fonte, ligada, né, num dispositivo, né, que vai acionar, né, esse freio. Então o que acontece, pessoal? Quando você manda a energia aqui, quando você fecha o circuito, você alimenta esse circuito e ele destrava o motor, daí o motor pode funcionar. Aqui no caso do servomotor, a gente tem várias saídas, então olha só, tem a digital output X, porque o X pode ser 1, 2, 3 ou 4, tem 4 saídas digitais, tá? Então você vai escolher qual saída você quer para usar o controle do freio. Então você vai pegar essa saída do servo driver, vai ligar uma fonte de alimentação, vai ligar um relê, vai colocar um diodo para corrente reversa, tá? E daí toda vez que o seu servo driver mandar o motor se deslocar, ele vai mandar um sinal que vai acionar o relê, que vai fechar o contato e vai liberar o freio do motor. Daí o motor vai conseguir girar. Quando acabou o movimento, ele vai desligar a saída, vai interromper o sinal, vai cortar a alimentação do freio e ele volta a ficar com o freio puxado lá, travado. Então ele para na posição e fica travado, ou seja, não vai deslocar se não tiver energia. Por exemplo, se acabar a força, não vai ter problema, ele vai manter a posição que ele está, porque o motor, quando não tem energia, vai ficar freado, tá? É por isso que tem freio no motor, tá, pessoal? Mas no meu caso, eu não vou utilizar freio, vocês viram que eu nem comprei um motor com freio. Dificilmente você vai utilizar freio numa máquina aí que você está fazendo em casa. É só realmente se você precisa garantir a posição quando o motor não estiver com energia, tá? Você precisa que fique realmente travado, porque tem algo muito pesado e que não vai dar conta na parte mecânica de ficar no local e ele precisa que tenha um freio ali para garantir. Então é por isso que você tem motores de passo e servomotores com freio, tá? Outra coisa que eu falei para vocês, olha só, no vídeo passado eu falei do IP65 do motor e eu falei do servo driver, mas que eu não tinha certeza, mas olha só, peguei a tabela do servo driver e olha que legal, na tabela aqui tem todas as informações, tá, pessoal? Talvez vocês não consigam ver que está muito pequeno, mas olha só, a gente tem aqui qual a tensão que ele trabalha, 220 volts, com mais ou menos 15%, aí tem temperatura de trabalho, umidade de trabalho, pressão atmosférica, proteção IP20, lembra que eu tinha falado que era IP20? Então estava certo, IP20, ele tem nível 2 de sólido e nível 0 de líquido, tá? Aqui ele fala que ele tem quatro entradas digitais, quatro saídas digitais, aqui ele tem as informações de saídas do encoder, dá para trabalhar com o modo de posição, de velocidade, de torque, funções de monitoramento, funções de proteção, tá? Qual a velocidade de, a frequência de comunicação e de resposta dele, então tem todas as informações aqui na tabela, é legal você sempre dar uma olhada, e aqui a gente tem o IP, ou seja, não pode deixar o driver na poeira, tá, pessoal? E nem tomar nem um tipo de líquido, porque ele não tem proteção. Pessoal, uma coisa muito importante, antes de você pegar o seu servo motor e o seu servo driver, ligar os cabos, já colocar no seu painel, já colocar na sua máquina, não faça isso. Faça primeiro o procedimento que eu vou mostrar hoje, que é fazer o jog, o que é o jog, pessoal? Eu vou explicar daqui a pouco. Primeiro eu vou te mostrar como fazer as ligações elétricas e depois eu vou falar sobre o jog. É muito importante que você faça o jog para você testar todo o equipamento antes de levar para a máquina, tá bom? Então vamos lá. A gente vai pegar somente o cabo de alimentação do servo motor com o servo driver e o cabo do encoder com o servo driver, certo? Então a gente vai pegar aqui, o cabo do encoder e o cabo do motor. Olha que legal, pessoal, não tem dificuldade nenhuma. Ele já veio todo marcado, olha só. P, E, W, U, V e o cabo do encoder já veio pronto, tá? Deixa eu te falar aqui então, para você, quando você plugar esse conector lá no servo driver, na hora de tirar você não força para puxar, tá? Você tem que apertar essa pecinha aqui, ó. Você aperta antes de puxar, tá? Olha aqui em cima, ó. Quando você aperta, ó, ela abre, tá? Então, quando você encaixar e quiser tirar, não puxa, tá, pessoal? Aperta primeiro e depois puxa. Então aqui, ó, é bem simples. Você vai encaixar, só tem uma posição, encaixou, não puxa para soltar. Aperta as duas abinhas e daí você puxa, tá? Então eu vou deixar encaixado ali. Esse fio aqui, você vai encaixar no motor. Só tem uma posição para encaixar. Não tem como errar. Encaixa perfeito. Depois você aperta essa setinha aqui, ó, essa presilha e ele solta. Não tem que fazer nenhum tipo de esforço, tá? Olha só. Bem simples, tá? E o cabo do motor, é a mesma coisa. Só encaixa em uma posição. Só encaixa em uma posição. Não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Encaixou. Beleza. Agora, como que você vai colocar esses fios aqui no servo driver? Você vai precisar pegar esse saquinho que vem junto, pegar a pecinha preta, que é esse conector e pegar uma pecinha branca dessa daqui, ó. Pode ser branca ou preta, dependendo do seu kit, tá? Esse conector aqui, pessoal, é bem legal. Olha só, ele não tem parafuso. Não tem parafuso, tá? Não é um borne que você vai ficar colocando fio, parafusando, apertando. Você não precisa de nenhuma chave para fazer a instalação, a não ser essa pequena pecinha de plástico, tá? Então, você vai colocar o fio nessa parte redonda, tá? Essa parte quadrada é para você encaixar essa peça, ó. Você coloca essa peça assim, dessa maneira aqui, ó. E olha aqui dentro do buraquinho ali, ó, pessoal. Quando você aperta, ele abre lá dentro, ó. Quando você solta, ele fecha. Tá vendo? Então, você vai apertar, colocar o fio e soltar. Depois você tira, coloca no próximo, aperta, coloca o fio, solta e vai fazendo isso, tá? Qual é a sequência, pessoal? Olha a dificuldade que é isso aqui, ó. P, W, U e V. Você pega aqui o servo driver e olha só. P, W, V e U. Não tem nenhuma dificuldade, né? Então, é só colocar aqui, ó. Vamos lá. O primeiro item é o PE. Então, vou deixar a setinha. Vou deixar a chavinha aqui no primeiro. Vou pegar o PE e vou colocar aqui, ó. Você pode ver que ele não entra, tá? Ele não entra. Se você não apertar a chavinha, ele não entra. Apertou a chavinha, ele entra, você solta e tira. Olha lá. Ficou preso, tá? O próximo item é o W. Então, vamos colocar a chavinha. Não se atente às cores, tá, pessoal? Pode ser que eles mandem errado as cores. Você tem que ver aí a nomenclatura. Tem um A, tem um papelzinho com o nome, tá? Com a letra. Apertou, colocou, soltou, vai para o próximo. Bem fácil, né? O próximo é o V. O V é o azul aqui no meu caso. Coloca, aperta, olha só, muito fácil, tá? E o último é o U. Então, tá aí, olha só. Muito simples de colocar. Qual é o outro fio que falta aqui, pessoal? Olha que legal. A gente não precisa de fonte de alimentação. Por quê? A gente vai ligar aqui no L1, L2 e o NC. A gente vai ligar o nosso 220. Fase, fase, né? Ou fase neutro. E o terra, tá? Então, aqui eu vou ligar o meu 220 volts. Então, são os três primeiros. L1, L2 e terra. Esse cabo da alimentação não vem, tá, pessoal? O que vem é o cabo do motor, o cabo do encoder. E o cabo de comunicação também. E os de dados. Mas o cabo de força, né? De energia, não vem, tá? Eu peguei aqui um cabo. Coloquei conectores. Então, aqui eu tenho as duas fases. E o terra, tá? Ou pode ser fase neutro e terra, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Colocar a chavinha. Apertar. E vou colocar uma fase ali, ó. Esse conector meu aqui tá um pouquinho grosso. Mas ele entra também. A próxima fase. Soltou. Soltou. O terra. Beleza. Olha lá. É isso aqui que você tem que fazer, pessoal. Não tem nenhum segredo. Pra colocar esse conector lá, ele tem essa parte aqui, esse ressalto, que encaixa aqui nesse ressalto. Na hora de tirar esse conector, pessoal, também não pode puxar ele. Você precisa apertar essa abinha aqui antes de puxar, tá? Senão ele não sai. Você pode quebrar. Então, aperta essa aba e puxa, tá? Bem simples também. Aqui a gente vai colocar. E vai travar. Tá pronto, pessoal. É só essa ligação elétrica que a gente precisa pra fazer nesse momento. Antes de você levar esse conjunto pra sua máquina, antes de você colocar o servo driver lá no seu painel elétrico, antes de você colocar o motor lá na estrutura da sua máquina, é importante você fazer uma coisa chamada jogging. Que é isso daqui, ó. Jogging, tá? O que que é isso, pessoal? Imagina o seguinte. Você acabou de comprar esse conjunto. Você não sabe nem se ele tá funcionando. Você não sabe se tá correto isso daqui. E você vai lá e coloca na sua máquina. Daí você vai ligar. Além desses cabos que a gente ligou aqui, que são somente dois, você vai ligar os cabos da controladora. Você vai ligar. Às vezes vai estender o cabo do motor, porque esse cabo que vem é curto. Você vai ter que fazer várias coisas que se depois o seu conjunto não funciona. Você não vai saber aonde tá o problema. Você não sabe se esse kit já estava com problema. Ou se é sua controladora da máquina que tá com problema. Ou se algum fio de controle está danificado. Ou se a emenda que você fez na extensão do cabo tá com problema. Então, faça o jog antes, que vai te evitar muita dor de cabeça. O que que é o jog? O jog é você testar o seu motor, movendo ele somente com o seu servo driver. Sem precisar de nenhuma outra controladora. Através das setinhas, pra cima e pra baixo, você vai girar o seu motor. Vai conseguir mexer no RPM. Vai conseguir fazer várias coisas. E testar se o conjunto tá funcionando. Se o encoder tá funcionando, o motor tá funcionando. Se o driver tá funcionando. Então, você consegue testar o conjunto primeiro, antes de levar pra sua máquina. Esse é o jog. E é muito simples de fazer o jog. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa habilitar o motor. Ir na função de jog. E simplesmente fazer a movimentação. É bem simples. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês os passos que você tem que fazer. E depois, tem uma tabelinha. Olha só. Aqui a gente tem os passos. Que é bem simples, tá? Você vai ter que ir no parâmetro 98 do P0. E setar pra 1, pra ativar o controle do motor. Daí depois, você vai na função auxiliar J, que é o jog. E clica nas setinhas pra cima e pra baixo. E aqui nessa tabela, a gente consegue mexer no RPM, aceleração e tudo mais. Então, você tem alguns parâmetros pra testar. A gente vai mexer somente aqui no 76, que é a velocidade. A gente vai aumentar o RPM. Ele vem com 100 RPM. A gente vai aumentar até os 2.500, 3.000, que o nosso motor suporta, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai energizar o driver. E eu vou mostrar pra vocês que o motor não vai estar travado. Porque o driver não tem o comando ainda pra ligar. Então, o estado do motor é desligado. Então, você consegue mexer aqui com a mão. O que vai estar funcionando é somente o encoder. Que vai estar lendo e mandando informações. Se a gente for pra tela de status de velocidade, você vai conseguir ver até a movimentação. Conforme eu mexo com a mão aqui, você vai ver os RPM na telinha. Porque o encoder tá funcionando. É o motor que tá desenergizado porque ele tá com o estado off, né? Desligado. Então, vamos lá. Vou energizar o conjunto. Liguei aqui no 220. Olha só que legal. Ele liga já e já fica no status de velocidade. Tá vendo que tá dando velocidade zero? O encoder tá ligado. Então, olha só. Se eu mexer aqui, tem que aparecer o número. Olha só que legal. Eu consigo girar com a mão porque o motor tá desacoplado, né? E olha só. Eu consigo girar e o encoder manda as informações. Opa, bate a mão ali, ó. Olha só. Consigo girar. E o encoder manda as informações, tá? Então, aqui a gente já viu que o cabinho tá ok, né? Então, vamos lá. Como que funciona o menu? Lembra que eu falei? A gente tá no status de velocidade. Eu vou clicar na setinha pra voltar. Ele voltou pro parâmetro, ó. Status de velocidade. Vou clicar mais um. Ele voltou pro parâmetro principal, né? Onde tem as letras. Se eu clicar agora nas setinhas pra cima e pra baixo, olha só. Eu vou deixar a telinha aqui porque fica mais fácil pra vocês verem, ó. Eu vou navegar somente nas letras, olha só. Setinha pra cima, ó. E, A, B e o P, tá? As quatro letrinhas. Notem que aqui nós não temos nenhuma outra luzinha acesa, tá? Nenhum pontinho aceso. É muito importante isso. Vão ter dois pontos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Vai ter o ponto aceso quando o driver estiver no estado acoplado, né? Ligado. E vai ter um outro pontinho quando a gente estiver mexendo nos parâmetros que eu vou explicar mais pra frente. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer o jogging? Primeiro, a gente tem que acoplar o motor. Então, a gente vai ligar aí o motor. O que a gente vai fazer? Vamos nos... A gente tem que ir no parâmetro P. A gente tem que entrar, então, no nível P. Então, a gente vai clicar no set. Agora que a gente entrou na parte de setar os parâmetros, a gente consegue navegar entre 0, 1 e 2. Olha só. 0, 1 e 2. Eu não consigo mexer nos de lá, tá vendo? Aqueles dois dígitos. Lembra que eu falei pra vocês que é separado? São coisas separadas. Então, aqui eu tô no item 2. Então, a gente vai no item 0. Então, item 0. Vou clicar no set. Agora, ele libera pra eu mexer nos outros dois. Qual é o parâmetro que eu preciso mexer pra ligar o motor? Pra ativar a conexão entre servo driver e o motor? É o parâmetro 98 do item 0, do P0. É o 98 do P0. Então, a gente vai clicar aqui nas setinhas. Você pode clicar pra ir subindo um por um. Ou você pode clicar pra voltar, né? E tava mais fácil. Se a gente voltar... Já volta pro 99 e 98. Isso que eu tinha falado pra vocês. Olha só. Se eu quisesse entrar no parâmetro que o pessoal chama de, sei lá, 102. Não adianta eu clicar na seta pra cima. Porque, ó, 99 era pra ir pro 100, né? Volta pro 0. Porque eu tô no item 0. Então, ele vai de 0, 0 até o 99. Ele não vai pro 100. Eu teria que voltar uma casa, mudar pro item 1 e depois fazer o que eu quero, né? Então, vamos lá. Vamos voltar pra não confundir. A gente quer entrar no parâmetro 98. Vou clicar aqui, ó. 98. Do item 0, né? Do P0. Vou clicar no 7. E olha só. Ele tá zerado. Tá vendo? Tem o número 0 e não tem nenhum pontinho aceso. Por quê? Ele tá te mostrando qual o valor que tá na memória dele. Eu vou alterar esse valor pra 1. E olha que engraçado, ó. Alterei pra 1 e apareceu um pontinho ali, tá vendo? Esse pontinho tá me falando o quê? Que eu mexi no parâmetro, mas eu não salvei ainda. Então, eu vou dar um 7. E ele apagou o pontinho de lá, ó. Ele apagou o pontinho de lá, ou seja, ele gravou 1 na memória. Só que não na E-Prom, tá? Ele não gravou de verdade. Se eu desligar agora o conjunto, ele vai perder essa informação. Ele gravou somente agora enquanto o driver está ligado. E olha só o que aconteceu. Ele acendeu esse outro pontinho, que é o pontinho que mostra que agora tem conexão entre o servo driver e o motor. Agora eu não consigo girar com a mão, tá? Agora aqui não vai de jeito nenhum, porque ele tem energia, ele tá parado, não tem comando pra ele girar. E na mão você não vai conseguir, tá bom? Então é isso. Primeiro passo, passar o item 98 do P0 pra 1. Clico na setinha pra voltar. Ele me volta lá pros parâmetros. Como que eu vou fazer o jog? O jog é uma função auxiliar. Então eu tenho que voltar mais um nível. Voltar mais um nível pra ficar lá no primeiro nível, que é o das letrinhas somente. E agora eu vou na função auxiliar, que é a letra A. Letra E, letra A. Na letra A eu clico pra entrar, dou um set. Cliquei no set, daí eu tenho várias opções. Eu vou clicar na setinha pra ir trocando. Ali tá no FN, jog, SR, A0, FN, jog, tá? Vamos ficar no jog. Eu vou dar um set. E aí ele fica com a letra J, zero. Pra falar que eu tô no jog e tá zero RPM. Se eu mexer aqui na setinha pra cima e pra baixo, o motor tem que girar. E ele vai mostrar no painel que tá 100 RPM. Tá girando pra um lado. Eu vou apertar a outra setinha. E olha lá, menos 100, girando pro outro. Mais 100 e menos 100. Vamos mexer nessa velocidade, tá? 100 RPM. Qual que é o item que a gente pode mexer? Olha só. A tabela de velocidade do jog é o P0, parâmetro 76. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Vamos sair do jog, clicando na setinha pra esquerda. Clica mais uma vez. Ele volta pro nível 1, né? Onde só tem as letras. Eu vou agora pra letra P. Letra P. Clico no set. Eu quero ir no parâmetro 76 do P0. Eu já estou no P0. Então, eu clico pra entrar. E olha lá, ele tá no 98. Aí, a gente vai chegar no 76. Então, eu vou clicar pra baixar aqui, ó. E vou chegar no 76. 76. Eu vou dar um set pra entrar. E olha lá, tá o 100 RPM. Notem que tá o 100 e não tem um pontinho aceso. Por quê? Ele tá mostrando o parâmetro que tá na memória e não teve alteração. O que eu vou fazer? Eu vou mexer aqui na setinha pra cima. E vou aumentar pra 1000. Vou deixar 1100 aqui, ó. 1100. E olha lá, apareceu o pontinho do lado. Porque eu mexi no parâmetro. Vou dar um set pra ele entender que agora é esse valor. Enquanto o driver está ligado. Se eu desligar, vai perder essas informações, tá? Depois eu vou mostrar como que a gente vai armazenar de verdade. Tá bom? Então, por enquanto, vamos deixar assim. Agora a gente quer testar o jog. Vamos voltar pro jog. A gente vai clicar na setinha pra voltar. 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 Quando ficou só as letras, a gente vai navegar até a letra A. Vai entrar. Já vai aparecer o jog. A gente vai entrar no jog. E vai clicar nas setinhas. Agora tá a 1100 RPM. Pra um lado. E pro outro. Presta atenção no barulho do motor. Na vibração do motor em cima da mesa. Cara, é muito silencioso. O ruído e a vibração é muito baixo, tá? Vamos colocar agora 3000 RPM. A gente tem que voltar de novo. Volta. Volta. Vai só nas letrinhas. Vamos achar o P. Vamos entrar. A gente vai entrar lá no parâmetro 76, que é as velocidades do jog. Então, é no P0. Cliquei. Já apareceu 76. Eu vou clicar de novo. Tá 1100. Eu vou subir isso pra 3000. 3000. Ledzinho ali tá aceso. Eu vou dar um OK aqui. Um 7. Apagou. Ficou 3000 na memória local. Vou voltar no jog. Volta tudo pra trás, pro nível 1. Clica até achar o A. Clica pra entrar. Já tá no jog. Eu vou entrar novamente. E vou clicar aqui. E vou clicar aqui. 3.000 RPM. Olha isso, pessoal. Olha o barulho. E olha a vibração em cima da mesa. Pro outro lado. 3.000 RPM. Então, pessoal. Olha só. Olha a vibração do motor. Olha isso. Não treme. Não tem nada de vibração. É muito, muito estável. 3.000 RPM. Muito estável. Muito silencioso. Pessoal, se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, tem outros dois vídeos falando dos servomotores. E tem na descrição desse vídeo, pessoal, o link pra comprar esse conjunto, tá? Pra comprar o servomotor e o servodriver. Esses itens aqui, você vai comprar no AliExpress, mas a loja que tá vendendo já está no Brasil com o produto no Brasil. Então, você não vai pagar imposto de importação e o valor tá muito competitivo, tá? Se você não sabe qual potência comprar, assista o vídeo passado onde eu expliquei em detalhes aí sobre as potências dos servomotores, tá? Mas se você estiver interessado em comprar, tem um link aqui na descrição. E é muito legal, né, pessoal? Não tem vibração nenhuma, tá? Pessoal, olha só. Coloquei uma vasilha aqui com água. Acho que é o único jeito que eu consigo mostrar pra vocês sobre a vibração do motor, tá? Pra vocês verem que ele não vibra nada. Coloquei, então, uma vasilha aqui com água. Deixei a água dar uma paradinha, né? E eu vou mexer aqui, ó. Movimentar ele a 3.000 RPM. Dá uma olhada. A água não tem nenhuma vibração, pessoal. É muito, muito, muito top mesmo. Olha isso. Ó. Então é isso, pessoal. Você tem que fazer o jog pra testar se o servomotor tá funcionando, se o driver tá funcionando, se os cabos tão funcionando. Que você tem que fazer toda vez que você pegar um servomotor e um servodrive, faça o jog pra testar. Como que a gente salva as coisas na memória? Por exemplo, olha só. Eu vou voltar tudo aqui. Vocês estão vendo que do lado do ar tem um pontinho. Esse pontinho que tá aceso é pra falar que tem comunicação entre o driver e o motor. Note que o motor tá travado. Lembra que eu mostrei pra vocês que quando eu liguei a primeira vez, eu conseguia mexer de boa? Agora eu não consigo porque aquele LED está aceso. Mas eu não salvei na EEPROM, na memória do controlador, né? Do driver. Eu vou desligar a força e vou ligar novamente. Eu vou ligar novamente. E olha o que aconteceu, pessoal. Eu consigo mexer com a mão de novo. Por quê? Todas aquelas configurações que eu fiz, eu não salvei na memória. Eu só mexi nos parâmetros. Ficou com aquele LEDzinho aceso do lado. Eu dei um set pra ele salvar localmente, na hora que eu estava utilizando. Ele passou a funcionar com aquelas informações, mas não gravou na memória. Por quê? Porque eu não gravei, não mandei gravar na EEPROM. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a fazer a conexão entre o driver e o motor, que é no parâmetro 98 do P0. Vou colocar 1 e vou mostrar como salva na memória. Então, vamos lá. A gente vai voltar até o nível 1. Vou procurar a letra P. Vou entrar na letra P. É o item 0 mesmo. Já está no item 0. Eu vou clicar no 7. Vou voltar até o 98. Vou entrar aqui no 98. Notem que o LED não está aceso. Eu vou clicar para cima. Vou dar um 7. Ele ficou aceso. Ou seja, tem conexão entre o driver e o motor. Está habilitado. Olha só. Ficou aceso o pontinho. Só que eu vou gravar na memória agora. Então, eu vou voltar lá para o nível principal. Que é só as letras aparecendo. Só as letras. Vou navegar até a letra E. Até a letra E, que é o gerenciamento dos parâmetros. Vou clicar para acertar. Aqui a gente tem a opção de 7. De leitura. E de restore. Eu vou deixar no 7. No 7. No parâmetro de gerenciamento. Na opção 7. E vou clicar aqui. E segurar por 3 segundos. Você vai ver que ele vai aparecer rapidamente. Um start. Que ele vai iniciar o processo. E depois um dawn. Que é porque ele gravou na memória. Vou abaixar a telinha aqui para vocês conseguirem ver. Vou segurar 3 segundos. Olha lá. Start e dawn. Então, ele gravou. Então, tudo que eu mexi de parâmetro foi gravado na EEPROM. Então, eu vou clicar aqui para voltar. Beleza. Eu vou desligar da energia agora. E vou ligar novamente para vocês verem que agora. Aquela informação ficou gravada na memória. Desligou. A gente vai ligar. E olha lá o pontinho. O pontinho já veio aceso. E está travado. Então, está conectado. Tá, pessoal? O driver com o servomotor. Ele manteve, então, os dados na memória. Então, pessoal. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Pegou o seu driver. Pegou o seu motor. O seu servomotor. Faça o jog. Faça essas configurações do jog. Para você conseguir testar o motor. Então, pessoal. Agora, a gente já está habilitado para utilizar esse sistema todo em uma controladora. No próximo vídeo, a gente vai pegar uma controladora. E eu vou mostrar como que você vai ligar a controladora no driver. E daí, como você vai configurar os parâmetros, os micropassos. E como que você vai utilizar. Bom, pessoal. Mais um recado aí rápido para você que é o seguinte. Se você quiser desconto para comprar os seus produtos na Tecmaf. Se você quiser desconto para comprar os seus produtos na Foreset. Eu tenho cupom de desconto. Olha só. Na Tecmaf, você vai utilizar o Maker 5. E na Foreset, você vai utilizar o Maker 10. Tá bom? Então, eu tenho os dois cupons de desconto aí. Para você comprar mais barato os seus produtos. Então, é isso, pessoal. Vocês viram aí como é fácil de fazer a configuração. Como é fácil de navegar nos menus. E como é fácil de fazer o primeiro teste. Para você saber que o kit que você comprou está funcionando. Que está ok. Tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai começar agora ligando na controladora. E a gente vai ver aí como ligar na RNR Ecomotion. E nas outras controladoras DD-CSV34 e na Expert. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Deixa o like para fortalecer o canal. Divulga para os seus amigos. Compartilha no seu Facebook. E se inscreve aqui no canal, pessoal. Para você receber aí a informação. E aviso de quando eu postar um novo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. E aviso de quando eu postar um vídeo. E aviso de quando eu postar um vídeo. E aviso de quando eu postar um vídeo.